Acabamos de sancionar, depois de 16 anos de luta, vamos retomar a carreira do magistério, já sancionada para 24 e para 25, um impacto de 140 milhões de reais apenas no ano 2024 e mais 100 milhões no ano 2025, mostrando o compromisso do governo com o magistério. Também sancionamos hoje o programa Rodbem e o programa CNH Social, dois programas que vão fazer a inclusão através das nossas ações da CEASC, em parceria também com o DETRAN. Vamos dar, no Rodbem, isenção de emplacamento para quem tem sua motinha de até 160 cilindradas, você que recebe até dois salários mínimos e tem direito a uma por CPF. Portanto, você vai estar isento de emplacamento. E tem a remissão, porque você que tinha lá o seu emplacamento atrasado, estava devendo, nós também perdoamos essa dívida, então a notícia é muito boa. E o CNH Social, as pessoas em situação de vulnerabilidade, nós criamos a lei com 1.200 CNH Social, categoria A e B, para o ano de 2024, também um projeto muito importante sancionado aqui. Na área da cultura, sancionamos a lei que valoriza a nossa orquestra sinfônica com a gratificação para que eles possam, os nossos músicos, os nossos artistas, possam trabalhar ainda melhor. Estavam em uma situação de desvalorização muito grande, e a gente consiga corrigir isso, atendendo o peito deles, quando nos procuraram lá no início do ano, lá na Rua de São João, eu, só vamos resolver esse problema. E agora, sancionamos a lei. Portanto, foram várias leis aqui hoje importantes, que foram sancionadas, duas leis da causa animal também, criando o Código que regulamenta a causa animal no nosso Estado. notícias boas, no final do ano também, trabalhando muito para o Sergipe.